Estive agora há pouco no gabinete da doutora Raquel Dodge e fui muito bem recebido e levei a ela um tema de significado muito caro ao povo de Mato Grosso, que é a BR-163. A BR-163 é uma das poucas rodovias lá do estado de Mato Grosso que é norte-sul. Mato Grosso não tem muitas rodovias, senador Paulo Paim, e essa rodovia serve tanto de corredor para que as pessoas possam transitar no dia a dia, como também corredor de escoamento. O que torna aquela rodovia uma carnificina todos os anos. Aliás, eu já disse aqui que todos os anos, senador Paulo Paim, Mato Grosso perde uma boate Kiss naquela rodovia, porque por uma infeliz coincidência, uma infeliz semelhança, foram 276 mortos na boate Kiss lá no Rio Grande do Sul e na BR-163, 280 pessoas todos os anos, 280 brasileiros morrem ali naquela rodovia. De forma que é um sonho antigo dos Mato Grossense a duplicação daquele corredor, porque em dias de pico chega a transitar por ali 40 mil veículos e notadamente a maioria deles veículos de grande porte, carretas, bitrens, carregados, o que torna o trânsito pesado e o que acaba cada vez mais com a rodovia. E os Mato Grossenses, há tempo que acalentavam esse sonho. Pois bem, o Governo Federal resolveu fazer uma concessão para a duplicação. Parte da rodovia ia ser feita pelo DENIT, ia ser entregue posteriormente para a concessionária, isso num acordo para que o pedágio ficasse baixo, e a outra parte seria feita pela concessionária, a outra parte, a duplicação da estrada seria feita pela concessionária. E também constava do edital que a partir de 10% da conclusão da obra, a concessionária poderia começar a cobrar pedágio. E isso aconteceu, a empresa numa janela hídrica terminou os 10% e começou a fazer a cobrança de pedágio. Mas acontece que veio a Lava Jato, veio a crise econômica e as obras se atrasaram, as obras do DENIT se atrasaram, agora que foram retomadas, mas a parte que cabia à empresa concessionária também foi parada a duplicação. E soube o argumento de que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, não libera os recursos para a construção da rodovia, para a duplicação da rodovia, por causa da Lava Jato. E aí é um argumento que os matogrossenses não aceitam. Não aceitam porque não existe Estado de primeira, não existe Estado de segunda. Existem Estados brasileiros, existem unidades da Federação e o fato de existir uma operação policial não justifica a qualquer órgão desse governo a suspender benefícios para o Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso tem contribuído de sobremaneira para o equilíbrio da balança comercial brasileira. Vale ressaltar que nessa crise o que segurou a economia brasileira são os números, são as revistas do ramo que diz, são jornais econômicos, que foi o agronegócio, que foi a exportação de commodities que segurou o Brasil nessa crise. Pois bem, Mato Grosso é um dos principais players, juntamente com o Rio Grande do Sul, Paraná, Senador Paim. Mas hoje 27% da safra nacional é colhida no Estado de Mato Grosso. Portanto, é um Estado que contribui muito para o país. Mas sabe qual é o argumento para a rodovia não sair? É que o técnico tal está com medo de colocar a assinatura dele para que o dinheiro seja liberado para a construção da rodovia. Que o TCU enviou uma portaria dizendo que o governo não pode fazer nada sobre a ESDE de uma medida provisória, enquanto essa medida provisória não se tornar lei. Ou eu vou ter que voltar para os bancos de escola e fazer o primeiro semestre de direito novamente, ou estão inovando na legislação com um único propósito de prejudicar um desses Estados brasileiros, que é Mato Grosso. Porque, que eu saiba, medida provisória, no momento em que ela entra em vigor, ela tem força de lei, Senador Paulo Paim. Não há que um técnico, não há que um órgão, e principalmente o órgão auxiliar dessa Casa, mandar uma recomendação para o BNDES ou para o Ministério dos Transportes, para quem quer que seja, dizer que se abstenham de cumprir a medida provisória, enquanto ela não se torna a lei. Ora, que absurdo é esse? Como representante do Estado de Mato Grosso, é inaceitável uma questão dessa. A outra desculpa é que os técnicos estão amedrontados, estão com medo do MPF. Pois bem, fui lá na Procuradoria-Geral da República justamente para noticiar isso. Porque nós fizemos uma sabatina aqui com a doutora Raquel Dodge e percebi que é uma pessoa sensata e que é uma pessoa que pensa acima de tudo nesse país. E se existe um medo, vamos ver que medo é esse, onde é que está o medo? Agora, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar lá em casa, senador Fernando Bezerra, como é que eu vou explicar lá em Mato Grosso que o metrô de Caracas tem bilhões do BNDES socado ali debaixo do chão, que nunca mais vão voltar para cá, que lá em Muriel, em Cuba também tem, que em Angola tem, mas que o Mato Grosso vai continuar morrendo gente lá na rodovia porque o técnico fulano e beltrano estão com medo do MPF. Ah, é a complace, complace, dá vontade de falar um impropério. Complace que eu saiba, eu sou empresas que precisam ter uma certa imagem para que os seus ativos no mercado financeiro não sejam, de repente, desvalorizados por uma conduta ou outra. Nós estamos falando de um banco que não quebra nunca, nós estamos falando do BNDES. Então, as favas com complace, porque vai ter a usar complace no caso do Estado de Mato Grosso, isso é inaceitável. Já tive várias reuniões com o presidente do BNDES, doutor Paulo Rabelo de Castro, pessoa que tem um preparo, um notório saber. Já em 1973, tinha doutorado em economia pela Escola de Chicago, está preparadíssimo para enfrentar esse momento, mas tenho passado para ele a agonia que é andar na BR-163, lá no Estado de Mato Grosso. Os matogrossenses não têm culpa e não podem ser punidos por uma apelação policial. Eu tenho dito, vamos separar a CNPJ de ser PF. Vamos separar o que é policial do que é político, do que é técnico. Quem for podre, que se quebre. E está acontecendo isso. Ora, as empresas já estão tendo as suas punições, pagando suas multas, mas por que parar? Por que parar o país? Eu penso que está surgindo um momento, senador Fernando Bezerra, de nós aqui no Brasil começarmos a copiar modelos de outros países. Se a empresa está com muitos problemas, mas ao mesmo tempo essa empresa está com responsabilidade de muitas obras, de muitas coisas que se parar vai prejudicar o país, que o país retome essa empresa, saneie e venda. Mas a população não pode ficar a mercer do ad eternum, dos papéis que ficam nos escaninhos, nas mesas, esperando que algum dia a ação seja julgada e obra parada, obra parada custo triplo. E, enquanto isso, pessoas morrem. Enquanto isso, o Brasil toma prejuízo, o Mato Grosso toma prejuízo na sua competitividade, porque os nossos produtos, embora a produtividade seja alta lá no estado de Mato Grosso, os nossos produtos chegam com baixa competitividade no cenário internacional, devido à falta de infraestrutura. Isso tem um reflexo direto na geração de empregos, porque ao causar prejuízos, pessoas são demitidas. E aí o que eu não posso aceitar é que essas pessoas estão morrendo lá na rodovia BR-163, porque alguém está com medo do MPF. Ora, se está com medo, está com medo por quê? Temos que descobrir qual é o medo. E é por isso que estive ali, fui muito bem recebido. Agradeço à Procuradora-Geral, doutora Raquel Dodge, à sua chefe de gabinete, à doutora Mara Elisa. E não tenho dúvida de que, em breve, nós vamos conseguir desatar esse nó. A próxima agenda que quero estar presente é no Tribunal de Contas da União. Eu não tenho dúvida de que as intenções são as melhores possíveis, mas nós precisamos destravar a BR-163. Nós precisamos de um mato grosso que produza, mas que também os seus cidadãos possam ter qualidade de vida. Possam entrar numa rodovia sem a sensação de que está num jogo de roleta russa. A indignação já beira as raias do inaceitável. Minha cidade, principalmente, os três senadores são da mesma cidade e é impactado diretamente por essa rodovia. E todos os dias o couro come, como se a cidade não tivesse representantes. Mas o que fazer quando você vê todos os órgãos com a mesma desculpa? Não, mas é a Lava Jato. Todos nós temos defendido a Lava Jato, mas a Lava Jato não pode ser um entrave para o país. Nem nós podemos causar nenhum entrave para que a Lava Jato se suceda, mas ela também não pode ser colocada como desculpa para que as coisas não aconteçam. Porque eu estou sentindo já a sensação, senador Paulo Paim, igual quando você chega naquelas filas do Detran intermináveis, você chega perto do caixa e o sujeito lhe diz, olha, não vai dar para te atender hoje porque o sistema está fora do ar. A desculpa do eterno sistema fora do ar. A desculpa da Lava Jato aqui em Brasília já está se tornando parecendo essa. Então, não, não vamos aceitar essa desculpa. Vamos em todas as instâncias para que essa rodovia saia. Semana passada, toda a bancada se reuniu com o presidente Michel Temer e levamos essa preocupação a ele. Já nos reunimos no Ministério dos Transportes, já nos reunimos com o BNDES e agora vamos nos reunir também com o Tribunal de Contas da União. Nós precisamos saber onde é que está o gargalo, porque o Mato Grosso já está naquela situação. Ele não quer nem saber quem pintou a zebra. Ele quer o resto da tinta. Ele quer que as coisas aconteçam. Então, foi uma reunião muito proveitosa. Oportunidade também, senador Paim, em que solicitei a doutora Raquel Doge que possa fazer justiça a essa casa, ao Senado Federal Brasileiro e que ela possa, numa espécie de desoneração, uma espécie de, aliás, exoneração, que o Ministério Público possa enviar a essa casa algo sobre aquele caso do senador Luiz Henrique da Silveira. O senador Luiz Henrique, uma semana antes de falecer, ele fez um discurso aqui, dessa tribuna, falando sobre uma tremenda injustiça que tinha sido cometida contra ele e a doutora Raquel Doge nos garantiu que vai verificar todo esse caso para que possa mandar um comunicado ao Senado sobre a absoluta inocência do senador Luiz Henrique naquele caso. Só para relembrar, senador Paulo Paim, o senador Luiz Henrique foi citado num programa de rádio por um locutor que tinha sido provocado por um ouvinte que precisava de uma cirurgia, mas que estava na fila do SUS há muito tempo. E o locutor teria dito, olha, você não vai morrer dessa doença. Você vai, aqui em Santa Catarina tem políticos, eu vou falar com o senador Luiz Henrique. E se não der certo, nós vamos fazer uma vaquinha e você vai fazer a cirurgia. Pois bem, nem chegaram a falar com o senador Luiz Henrique. Fizeram uma vaquinha e a pessoa fez, foi feita a cirurgia dessa pessoa. Alguém, que estava também na fila, denunciou ao Ministério Público dizendo que tinha sido cortada a fila do SUS e mandou ao Ministério Público local, que declinou dizendo que, como era de um senador, tinha foro, mandou aqui para o Rodrigo Janot. Imediatamente ele mandou para a abertura de inquérito no STF e o senador Luiz Henrique, sentado na sua casa, com seus filhos e netos, assistiu, para sua tristeza de camarote, o Jornal Nacional dizer bem na semana que estava sendo publicada aquela lista do Janot, Supremo Tribunal Federal abre inquérito contra Luiz Henrique da Silvina, sem ele ter sido citado, sem saber nem do que se tratava. Aliás, ele não tinha nada a ver com a confusão. E isso ficou simplesmente, ele faleceu quando da sabatina do procurador Rodrigo Janot, eu perguntei para ele a respeito desse tema, e isso ficou. Mas é importante que a gente diga que as pessoas têm história. O senador Luiz Henrique construiu sua história, foi uma história de mais de 40 anos na política, uma história de probidade. E eu fiquei muito agradecido, fico muito agradecido da atenção e da importância que a procuradora Raquel Doge deu ao tema, e espero que em breve a gente possa trazer aqui ao Senado, para o Brasil inteiro ouvir. E eu espero que o Jornal Nacional possa ser colocado com as mesmas letras, com o mesmo tempo e com a mesma ênfase, e que o senador Luiz Henrique da Silveira nada tinha a ver com aquele caso. Isso se faz necessário, senador Paulo Paim, porque a gente precisa defender o direito, a liberdade de imprensa, agora a gente precisa defender também valores muito caros a muitas pessoas. Tem gente que não se importa. Mas tem famílias que o único bem que tem é o nome, é a honra. São valores que demoram uma vida inteira para se construir. E às vezes são destruídos em segundos. E eu sei muito bem a dor que é quem passa por essas situações. Porque assisti dali da minha cadeira o desabafo, o coração partido aqui nessa tribuna do senador Luiz Henrique. Então, senador Paulo. Senhoras e senhores, permita que eu cumprimente a vossa excelência pelo gesto belíssimo que fez. Eu assino embaixo, tenho o mesmo entendimento que a vossa excelência. Convivi aqui com o senador Luiz Henrique. Seríssimo, um homem inatacável. E essas confusões, uma vez que dá uma notícia de rádio, criam uma situação como essa. Eu quero só cumprimentar a vossa excelência. Está coberto de razão e eu assino junto a vossa excelência, esse movimento que a vossa excelência fez. Muito obrigado, senador Paulo Paim. E aproveito para agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.